É o repertório do Carpé! Fecha-se som de pá e não Pode chamar que tem condição Pega o sol com a mão Isso é festa de interior! Fecha de interior! Fecha de interior! Eu disse chama as bichinha Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cê beija gelada Mas tarde tem moído de vaquejada Pega o sol com a mão Isso é festa de interior! Fecha de interior! Fecha de interior! Fecha de interior! Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? E diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, alô, o que é que custa você me dizer? Alô, alô, a vida de amor pro seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? E diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer? Alô, alô, a vida de amor pro seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, 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 alô Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que você anda a cabisbaixa pela casa As paredes me contaram o que você escondeu Tentando esconder que o culpado fui eu E para levantar seu velho eu costumo mentir Será que eu tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um pra sempre E nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um pra sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que você anda a cabisbaixa pela casa As paredes me contaram o que você escondeu Tentando esconder que o culpado fui eu E para levantar seu velho eu costumo mentir Será que eu tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um pra sempre E nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um pra sempre Inevitavelmente não teve um pra sempre Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quei Eu te amo mais, sei que a gente não dá certo Quero reter o sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mas a gente acabou Com o bará que ele te leve pra viajar Lá na torre eu estou Quando você sonhou no lugar E passa por contigo no bagulho de trás do carro Te leve pra viajar Te leve pra viajar Naquele restaurante Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo mais, sei que a gente não dá certo Quero reter o sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mas a gente acabou Qual o bará que ele te leve pra viajar Lá na torre eu estou Quando você sonhou no lugar E passa por contigo no bagulho de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Pare pra escutar o que vou falar O que eu sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você dos meus braços Tua noite em lua nada A paixão tomou conta do coração No dia que eu te vi O amor Veio assim tão de repente Força meu coração E veio te dizer Que eu estou apaixonado O amor Veio assim tão de repente Força meu coração E veio te dizer Que eu estou apaixonado O amor Pare pra escutar o que vou falar O que eu sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você Lembro de você dos meus braços Lembro de você dos meus braços Tua noite em lua nada A paixão tomou conta do coração No dia que eu te vi O amor Veio assim tão de repente Força meu coração E veio te dizer Que eu estou apaixonado O amor Veio assim tão de repente Força meu coração E veio te dizer Que eu estou apaixonado O amor Você pode Ficar com quem você quiser Que não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chora com água E comenta não quero saber Me preocupo Apesar dos pesados Eu sempre quero te ver E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outro alguém E hoje Mesmo separado Se viu que o seu corpo Ainda é meu Às vezes me escondo E faço tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro fortinho Tem semana que às vezes Sofre Vem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder De apagar na memória E nessa pragueja Ter força pra fazer Cumprir essa nossa história Não passe do passado E fique da porta Se eu pudesse Se eu pudesse apagar Se eu pudesse apagar É só um copo de cerveja É minha companhia Essa casa tá tão cheia E parece vazia Sem você comigo Hoje está fazendo ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando Um dia e um mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu E todos nossos sonhos Nossos cílios Nosso apartamento Na nossa lua de mel Nosso casamento Como fui de acreditar Nesse seu juramento E agora tô sozinho Outra vez E copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando O cara solitário e frio Vai ser difícil Eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de se embriagado Do que iludido Acreditar na amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Sei que seu coração Falou de mim Sei que ele falou Que eu tô fazendo falta Ele falou também Que sem mim tá difícil Mas doitada e os amigos Não tão ajudando Sei que seu coração Ritou por mim Na última moda Certa um beija Que o DJ tocou A piora era aquela Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou Eu sei que tá difícil E se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei É que eu também passei Por esses maus mudados Sobri e chorei cargado E não me esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Meda do paladiora É que cê tá bandido agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Será que alguém explica A nossa relação Um caso definido Mas olha a paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso definido Nada mais Apenas meus amigos Namorar, casar e filhos Passar a noite inteira juntos Oh E vai saber Se um dia seremos nós Nem um beijo Pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser Ande de casa ou namora Ande de ficar ou enrola O que eu mais quero é que você queira Oh Se você quiser Ande de casa ou namora Ande de ficar ou enrola O que eu mais quero é que você queira Oh Por um momento pra vida inteira É É O repertório do café A carta prima da boa Altenção No meu quadrado banco de trás é baixado O carro todo perfumado e o som na bala ligado Nós dos deitados sem roupa com vida embaçado Bota música pra eu ficar mais apontado Não toca a fita do mercado Eu botei uma putaria pra nós fazer sacaná É Pupivo Toma toma Soca 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 Não Eu botei uma putaria pra nós fazer sacaná É Pupivo Toma toma Soca 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 No lugar do banco de trás é baixado o carro Todo pé fumado e o som na bala ligado Nós dois deitados, sem roupa, com vida embaçado Bota a música pra eu ficar mais acostado No toca-fita do mercado Eu botei uma putaria pra nós fazer sacana É buquivu, toma, toma, soca, 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 não Eu botei uma putaria pra nós fazer sacana É buquivu, toma, toma, soca, 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 não É buquivu, toma, toma, soca, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri